Então tá, meu nome é Letícia, eu sou R1 da terapia intensiva aqui pelo CEPET e hoje eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque é um mundo enorme, né, sobre o choque circulatório e a gente vai falar as principais coisas envolvendo o choque, né. Então inicialmente a gente precisa revisar toda aquela patologia, fisiologia que a gente estudou nas últimas aulas, que fazem total sentido dentro do choque, né, então a gente vê todos aqueles cálculos que, pra quem assim como eu não é muito de exatas, é meio difícil de decorar, mas eles fazem total sentido na patologia do choque, né. Então a gente precisa lembrar que a pressão arterial, então, ela é envolvida com o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica, que são dois marcadores que vão ter bastante importância dentro das vários tipos de choque, né, e também lembrar que o débito cardíaco, ele é o volume de sangue bombeado do coração por minuto e ele tem nas suas variáveis a pré-carga, pós-carga e a contra-utilidade. E o débito cardíaco em si, ele é definido pela frequência cardíaca vezes o volume sistólico. A frequência cardíaca, então, é a quantidade de batimentos por minuto e no volume sistólico em si, ele tem as variáveis. Quanto à pré-carga? Então, a pré-carga é o volume do ventrículo no final da diástole, ou seja, o volume que fica dentro dele antes da próxima sístole, que, indiretamente, é medido pela pressão venosa central, a PVC, que a gente vê no catéter venoso central, que geralmente está aqui na entrada do... na veia cava, né, e é a pressão venosa central. Quanto à pós-carga, ela é a resistência ou pressão que o ventrículo deve ultrapassar para ejetar o volume de sangue que está dentro dele. Então, pode ser ou a resistência vascular sistêmica, quando se trata do ventrículo esquerdo, das câmeras esquerdas, ou a resistência vascular pulmonar, quando se trata das câmeras direitas, o ventrículo direito. E a contra-utilidade é o próprio inotropismo, então é uma característica própria das fibras musculares miocárdicas, que vão fazer essa força de ejeção independente da pré- ou da pós-carga. Outro conceito bem importante também é a oferta de O2, que é relacionada com o débito cardíaco e o conteúdo arterial de O2. Como a gente já viu nas últimas aulas, tem esse cálculo do conteúdo arterial de O2, que nele influencia a hemoglobina, a saturação de oxigênio arterial e a tensão de oxigênio arterial, ou a PO2, que a gente vê também na nossa gasometria. Outra variável da oferta de O2, da oferta de oxigênio, é o débito cardíaco, que como a gente viu antes, é o volume sistórico pela frequência cardíaca e tem as suas variáveis, que é onde a gente pode modificar no tratamento, dependendo de onde é a alteração. Então, inicialmente, o que é o choque? O choque, ele é definido pelo desbalanço entre a oferta de oxigênio, que a gente está proporcionando àquele organismo de oxigênio, e a demanda de oxigênio, ou a utilização do oxigênio que chega. Mesmo com uma demanda estável, se chegar pouco oxigênio, não vai ter esse balanço. Então, é esse desequilíbrio. O choque vai causar acúmulo de muitos metabólicos, que são prejudiciais ao organismo também, que fazem um processo inflamatório, e ele tem vários estágios, e que quando chega em uma disfunção orgânica irreversível, vai levar à morte celular, à apoptose, ou até à necrose mesmo, e fazer com que aquele organismo venha a falência total e a morte. A gente consegue classificar o choque por alguns métodos. Eu trouxe aqui duas classificações, que são as mais utilizadas nos trabalhos, principalmente. O primeiro método de estratificar o choque é o estágio evolutivo do choque. Então, inicialmente, o paciente pode estar clinicamente estável, pode não ter nenhum sinal clínico mesmo que mostre para nós esse choque, mas o que já vai ter de alterado. Quando causa alguma injúria naquele organismo, vai ter alteração, principalmente de catecolaminas, que vão causar a vasoplegia e aumentar a contratilidade miocárdica. Também vai ter a vasoconstrição pelos marcadores inflamatórios, ativação neuroendócrina também, metabolismo endócrino com ativação do sistema renino-angiotecina-aldosterona e a liberação de ADH. Como eu falei, nesse estágio, é um estágio de choque oculto, que foi definido já em 1990, mais ou menos, pelos trabalhos, que a gente precisa ter uma propedeutica armada para poder diagnosticar esse choque, porque não vai estar ali na nossa frente como se fosse escancarado para a gente saber que aquilo é um choque. Então, com base nas variáveis, principalmente laboratoriais, a gente já consegue perceber. Nesse estágio, já tem alteração de lactato pelo desvio da produção de ATP para o lado da produção anaeróbia, então vai ter acúmulo do ácido lático, a saturação venosa central de CO2, de DIO2, perdão, vai estar alterada também, porque não vai chegar até a região central o oxigênio corretamente, nas doses corretas, na quantidade que necessita. E outra variável que altera bastante, precocemente, é o gap de CO2, que é a diferença do CO2 venoso pelo arterial, e a gente consegue ver a produção do CO2 periférico nesse parâmetro. A próxima fase, depois do compensado, vai ser já a descompensação, que a gente consegue ver as alterações clínicas, alterações neurológicas, alterações cardiovasculares, renais, metabólicas e pulmonares. E quando mesmo que a gente faça todas as medidas que já existem, que a gente consegue fazer para esse choque não dar certo, evolui para um choque irreversível, que já é na falta de resposta a fluídos e drogas vasoativas, que aquele organismo não consegue mais responder, já tem uma lesão mitocondrial, e mesmo que a oferta de oxigênio e a perfusão sejam restauradas, aquela célula não vai mais responder. Essa imagem aqui é uma imagem muito legal, ela mostra para nós os quatro tipos de choque, que são outra classificação, que é o padrão hemodinâmico, que é a mais clássica classificação que a gente estuda. Então, existe o choque distributivo, o choque hipovolêmico, o cardiogênico e o obstrutivo. Eles são divididos didaticamente, mas eles podem estar sobrepostos também, que a gente chama de um choque secundário. Então, geralmente, numa etiologia de choque, existe uma causa primária com choques secundários também por outras causas, seja por complicações daquele choque primário, ou uma associação de outros fatores também. Aqui a gente consegue ver nessa figura também, as janelas de perfusão, que a gente sempre comenta também, que são a janela neurológica, a cutânea e a renal, que também vão ter essas alterações. E baseado também no débito cardíaco e na saturação venosa de O2, a gente consegue delimitar os tipos de choque. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de choque. Mas antes, vamos falar sobre a epidemiologia. O principal tipo de choque presente nas UTIs, num contexto geral, é o choque séptico, que é um dos tipos de choque distributivo. E, seguido dele, o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico e o cardiogênico estão juntos nessa tabela, mas outras referências também falam que o segundo é o hipovolêmico, o terceiro é o tipo cardiogênico. Os outros tipos de choque distributivo, que são anafilático, neurogênico, ficam em terceiro lugar. E, por último, obstrutivo, que é mais raro, mas acontece. O primeiro que a gente vai ver é o choque hipovolêmico. Então, ele pode ser hemorrágico ou por perdas. O choque ocorre por uma perda, então, do conteúdo, do que vai carregar o oxigênio para as células. E isso vai causar um baixo débito cardíaco, porque vai ter pouco substrato para que seja carregado o sangue e o oxigênio em si. Uma resistência vascular periférica alta, como uma compensação. Uma PVC baixa, porque vai ter menos volume, ou seja, uma pressão menor, uma pré-carga menor. E a saturação vai estar baixa, em todos os tipos de choque vai estar baixa, mas é também uma consequência disso. O choque hipovolêmico tem várias classificações. Tem aquelas classificações das classes, de choque 1, 2, 3, 4, mas vai ter aula específica disso para a gente falar sobre. O próximo tipo de choque é o cardiogênico, que ele é por falha na bomba. Então, é uma falha, geralmente, ventricular, que, na maioria das vezes, é por um infarto agudo do miocárdio. Então, dependendo da área de isquemia, vai causar alguma repercussão hemodinâmica, ou mais grave, ou menos grave. E também, além do infarto, pode ser por uma cardiomiopatia, pode ser por uma endocardite, uma arritmia grave, várias etiologias para o choque cardiogênico. Nele, então, o débito cardíaco também vai estar baixo, por falha na própria bomba. A resistência vascular periférica, como mecanismo de compensação, vai estar alta. Uma pressão capilar pulmonar, geralmente, é alta, porque ocorre falha na bomba, então, aumenta a pressão do capilar pulmonar. A PVC vai estar alta também. E, quando a gente vai atuar nesse tipo de choque, a gente precisa pensar nas variáveis que uma falta de uma bomba pode causar no doente. O próximo tipo de choque é o choque distributivo, que ele é diferente dos demais, por ter um débito cardíaco alto. Então, o problema não está na circulação central, geralmente, é por uma vasodilatação mais periférica. Então, por isso que é o que a gente conhece como choque quente. O principal deles, como eu falei, é o choque séptico, mas também tem os outros tipos, que são anafilático e o neurogênico, principalmente. A vasodilatação ocorre, principalmente, por mediadores inflamatórios. Ele é um débito cardíaco normal e uma pressão capilar pulmonar, geralmente, alta ou normal. E a resistência vascular periférica vai estar baixa, porque é uma vasodilatação periférica. O próximo tipo de choque é o obstrutivo, que ocorre um... O problema está na obstrução dos ventrículos, quando vai ter a saída de sangue dos ventrículos, e o TEP é a principal etiologia causadora do choque obstrutivo, mas também pode ser por alguma... Eu esqueci o nome. Ah, tamponamento cardíaco. Pode ser por tamponamento cardíaco, que vai diminuir a pressão dentro dos ventrículos e vai fazer a falha do enchimento da bomba. Então, a abordagem inicial do choque. Aquelas janelas de perfusão que a gente tinha comentado antes são as mais relevantes para a gente perceber um choque inicialmente, mas elas podem não se alterar tão expressivamente assim. Mas, no geral, a alteração de nível de consciência vai estar presente, tanto para a hipoatividade quanto para a hiperatividade. Às vezes a gente esquece de que um paciente agitado também pode estar tendo algum grau de choque por alguma etiologia. A frequência cardíaca, geralmente, ela vai estar mais taquicárdica por uma compensação desse débito cardíaco falho, na maioria dos tipos de choque. A frequência respiratória, ela aumenta também por conta, geralmente, da acidose metabólica que vai estar presente nos tipos de choque pelo desvio da produção de ATP para via anaeróbia. Então, vai ter maior produção de ácido lático e a frequência respiratória vai aumentar para tentar lavar, para tentar equilibrar essa acidose. O excesso de bases também vai estar negativo pelo mesmo motivo, né? Outra janela de perfusão é o débito urinário, que geralmente vai estar menor que 0,5 ml quilo hora. E a gente precisa lembrar também que os pacientes com disfunção renal é mais difícil avaliar essa variável. E essa variável também, você precisa medir dentro de um certo período de tempo, então ela não é tão rápida para ser identificada. A hipotensão, ela já é uma condição um pouco mais tardia do choque e a hipotensão não deve ser sempre buscada para definir um choque também. A gente já conversou bastante sobre isso. O objetivo do tratamento, então, é melhorar tanto a oferta, o quanto eu vou dar de oxigênio, quanto a utilização do oxigênio pelas células em si. Então, a gente precisa ter os três pilares, que é tratar a doença de base, restaurar a perfusão e fornecer um suporte e monitorização para as consequências que virão depois, né? Tudo isso a gente faz para melhorar três coisas principalmente, a pressão sanguínea, aumentar o débito cardíaco e a quantidade de oxigênio que a gente vai ofertar. Quanto à pressão sanguínea, geralmente a gente objetiva uma pressão de 65 milímetros de mercúrio, uma PAM, né? Uma pressão arterial média. Mas conforme for sendo otimizado o tratamento, a gente precisa individualizar esse parâmetro, porque muitas vezes, por exemplo, num choque cardiogênico por isquemia do miocárdio, aumentar a pressão não vai melhorar a pressão de perfusão, né? Então, ela só vai fazer com que o miocárdio consuma mais oxigênio e aumente o seu trabalho. Para também aumentar a oferta de oxigênio, a gente pode fazer duas coisas, aumentar o débito cardíaco ou aumentar a quantidade de oxigênio em si. Para aumentar o débito cardíaco, a gente mexe naquelas variáveis que a gente conversou antes, o volume sistólico e também a frequência cardíaca. E no oxigênio, a gente pode ou fornecer mais carreador de oxigênio, que seria a hemoglobina, ou melhorar a saturação das hemoglobinas que a gente já tem disponível. Então, pode ser que a gente transfunda algum concentrado de hemácias, por exemplo, para aumentar a quantidade dessas hemácias no sangue e fornecer melhor carreamento do oxigênio. E também, para aumentar a quantidade de oxigênio em si, fornecer suporte de oxigênio ou mesmo ventilação mecânica invasiva. A ventilação mecânica também tem uma vantagem que ela diminui a necessidade do organismo por oxigênio. Então, ela deixa o organismo no estado de maior repouso por conta da sedação. O tratamento do choque. A gente parte do princípio que a gente suspeitou de um choque. A gente, então, inicia a reposição de fluidos. Quando a gente vai fazer essa reposição, a gente precisa ter uma meta bem estabelecida. Junto a isso, a gente vai já pensar em iniciar as aminas vasoativas, na maioria dos tipos de choque, e fazer uma nova etapa de cristalóide, sempre reavaliando as metas. Nunca só fazer um bolo de 500 e deixar para lá o paciente. Sempre voltar, fazer exame clínico seriado e reavaliando a meta que você quer obter no paciente. Seja uma melhora total dos laboratoriais, da clínica e tudo mais. Outra coisa que a gente precisa lembrar é ir atrás da causa do choque, descobrir o porquê o paciente descompensou, e fazer a terapia específica. Tratar, seja numa sepsis, então, choque séptico, fazer o antibiótico, fazer a reposição de volume, de sangue, tudo mais, quando depende do tipo de choque. A gente precisa focar, quando tem um paciente com suspeita de choque, em fazer algumas coisas. Um exame físico seriado, sempre lembrar de anotar o que a gente já viu, porque, às vezes, a gente esquece, se confunde e acaba perdendo o parâmetro. A monitorização contínua cardíaca também é importante, porque muitos tipos de choque são muito inflamatórios, podem causar alterações cardíacas também. A oximetria de pulso, para a gente ver a variável de saturação da oximoglobina, que é uma das coisas que importa na fisiologia do choque. Uma pressão não invasiva ou invasiva. A invasiva, preferencialmente, quando a gente já está usando as drogas vasoativas, para ter um melhor valor disso, da pressão arterial mesmo. O cateterismo vesical e a diurese de horário também são muito importantes, porque não é porque o paciente, a gente acha que ele está anúrico, porque ele não teve nenhuma diurese, seja na fralda ou qualquer outro mecanismo, mas vai passar uma sonda, tem uma diurese importante ali. Então, é importante a gente ter isso mensurado. Nesse tratamento, então, tem a reposição de fluidos, o uso de drogas vasoativas, o acesso venoso também é bem importante, seja ele periférico ou central para a utilização, e prover uma oxigenação adequada ao paciente, baseando-se no que ele está apresentando, nas necessidades dele. A abordagem inicial quanto aos exames, então, a gente tem que sempre lembrar de fazer um screening de tudo que é possível dentro do choque, visando principalmente esses que estão descritos, que são hemograma, para ver a quantidade de hemoglobina que a gente tem principalmente, o leucograma visando a avaliação de uma sepse, por exemplo, coagulograma, glicemia, ureca, creatinina e eletrólitos, para a gente compensar o paciente da melhor forma possível também. A gasometria, tanto venosa quanto arterial, uma venosa central, por exemplo, é interessante para a gente ver a saturação venosa de oxigênio, que é um dos parâmetros que a gente falou antes. Também é possível fazer o gap de CO2, comparando a pressão de CO2 venoso com o arterial. O lactato é outro marcador importante, que a gente já veio discutindo várias aulas sobre isso também. O hepatograma e as enzimas cardíacas, BNP e dedímero, são interessantes também, principalmente nos casos que têm suspeita de alguma lesão miocárdica. Quanto aos exames de imagem, o raio de tórax, ele mostra para a gente vários diagnósticos diferenciais, pode mostrar para a gente etiologias, complicações. Então, é muito interessante a gente ter, também para ter um padrão de base, como era o paciente basal e como ele vai evoluindo depois. Um eletrocardiograma também é muito importante. O ecocardiograma vai mostrar para a gente alguns padrões diferentes de contratilidade miocárdica dentro dos tipos de choque. E o ultrassom de abdômen também é interessante. Quanto aos volumes, então não existe um volume ideal, um fluido ideal para a gente fazer, mas os trabalhos mostram que os cristalóides são melhores que os colóides, porque a gente consegue ter um tratamento um pouco mais barato e com a mesma efetividade, mesmo que seja necessário o uso de mais quantidade de cristalóide em relação a colóides para obter uma reposição volêmica adequada. O ringer lactato tem se mostrado bastante promissor, ele não é superior à solução salina, mas ele é uma solução balanceada. O ringer lactato e as demais soluções também são interessantes. No caso da glicose 5%, que é a água livre também, a gente precisa lembrar que ela não é um bom fluido para a reposição volêmica. Então, ela é rapidamente distribuída nos fluidos corporais, então ela não é muito efetiva para isso. E na solução salina, a gente tem que cuidar muito para não fazer o famoso soro fisiológico, que não é fisiológico, em muita quantidade, para evitar também a acidose hiperclorêmica, como maior complicação do estado de choque. Num segundo momento, a gente precisa lembrar de usar uma solução que mais se aproxime ao fluido perdido. Então, se o paciente perdeu sangue, lembrar sempre de fazer sangue, principalmente em casos de trauma e tudo mais. E cuidar com a quantidade de volume que a gente faz. a principal complicação é o edema em si. Então, a gente pode causar diminuição da oxigenação do paciente por um edema agudo de pulmão, pode causar hílio por edema intestinal, e também pode levar até, nos casos mais graves, síndrome compartimental, por conta de fluidos em excesso. Aqui nesse trabalho, existe essa escala de utilização do volume, que a gente discutiu nas aulas passadas, que a gente vai inicialmente ter uma abordagem um pouco mais agressiva na reposição de volume, depois otimizar essa quantidade de volume, adequando às necessidades do paciente, fazer a estabilização daquele paciente, e depois fazer o descalonamento, fazendo principalmente um balanço negativo, que a gente esquece muito de fazer isso na UTI. Então, esse parâmetro de quando fazer essas trocas de fase ainda é bem difícil de definir, não tem como definir, só avaliando o paciente mesmo. E outra coisa que a gente precisa lembrar no tratamento do choque é o uso das drogas vasoativas. A gente poderia fazer uma aula inteira só de drogas vasoativas, tem muita coisa para falar sobre elas, mas só trouxe para a gente lembrar do uso delas também. Elas podem ter propriedades tanto como vasopressor, inotrópico, ou até vasoconstritor. Os vasoconstritor a gente geralmente não usa. Essas três drogas que eu coloquei aqui são as que a gente mais usa no ambiente de UTI. E a noradrenalina e a dobutamina têm sua dose baseada no quilo do paciente. E a vasopressina, ela não tem o peso do paciente envolvido no seu cálculo. A noradrenalina é a escolha para a maioria dos tipos de choque, inclusive no choque séptico a gente já deve ter como tratamento inicial o uso da droga vasoativa sendo a noradrenalina de escolha. A dobutamina varia muito o seu perfil de ação conforme a dose. Então, em doses menores, ela é só vasopressor, depois ela vai atuando como agente inotrópico também. E a vasopressina, a gente tem que lembrar que é o ADH. Então, ela causa vasoconstrição e ela é geralmente usada como segunda droga, quando já tem um choque refratário ao uso de noradrenalina e fluidos. E a gente associa geralmente a vasopressina. Então, como considerações finais, a gente precisa lembrar que o choque, ela é a descompensação entre a oferta de oxigênio e junto com a hipoperfusão, falha na distribuição de oxigênio. As manifestações clínicas do choque, elas resultam das síndromes específicas de cada tipo de choque, da inadequada perfusão e oxigenação dos tecidos e das respostas compensatórias do nosso próprio organismo. As nossas intervenções como médicos devem ter um objetivo muito preciso para restaurar essa perfusão adequada, aumentar o débito cardíaco, otimizar o conteúdo sanguíneo de oxigênio, seja por mais carreadores ou mais oxigênio, e também reduzir a demanda metabólica por oxigênio, fazer com que o corpo entre em um estado de maior repouso até que se estabilize essa perfusão. A escolha da reposição de solução, da solução de reposição volêmica e da droga vasoativa deve ser baseada no efeito hemodinâmico da droga vasoativa e do fluido que a gente vai administrar, sempre tendo em mente a farmacocinética, a farmacodinâmica dessa medicação e o que a gente objetiva causar no paciente com o uso dela. E no choque, tempo é vida. Quanto antes a gente instalar uma terapia efetiva, antes o paciente vai melhorar e o melhor vai ser seu desfecho. Essas foram as minhas referências e é isso. Muito obrigada. Então, para não confundir com outras situações, a gente chama de estado de choque, genericamente, uma parte dos grandes autores, isso não está de forma universal, não estou aqui em lugar, e essa situação clínica chama-se choque circulatório. E aí, esse choque circulatório pode ser subdividido nas quatro principais formas de choque. O Vaio descreveu no final da década de 50. você vê como as coisas são relativamente antigas. E depois, com o catéter de sua grãs, que foi construído em 1970, se foi buscar aqui os quatro tipos de choque, tovolênico, cardiogênico, obstrutivo, distributivo. Se mostrou, com aquelas figurinhas bonitas, acho que essas figuras que ela mostrou que derivam dessa figura de um artigo de revisão dos placas do Jânio Lida Sangue, Daniel, em 2013, em 2013. 2013 foi um ano importante para a terapia intensiva. foi a primeira vez que uma grande revista, o Caso Númina, onde há anos atrás, publicou uma série de artigos de revisão relacionados com a medicina intensiva. Já várias séries de revisão foram publicadas de assuntos de neurologia, de cardiologia, de hematologia, de neofrologia, mas de medicina intensiva como era uma especialidade enorme, ela veio por último. Em 2013, saíram várias revisões, tem uma de Sara bonita, geralmente aquela figura daquele alvéolo, que é metade doente, metade normal, é dessa revisão, tem insuficiência renal, reposição de volume, de suporte nutricional, tem vários assuntos importantes da medicina intensiva, talvez valha a pena nas férias de vocês, entre 4 e 5 horas da manhã, que vocês não fazem nada, fazer as revisões desses grandes temas, tem sempre lá um capítulo importante, que faz parte da nossa história. Você trouxe todos eles ali. Eu, obviamente, não vou repetir isso. Eu quero discutir um pouquinho com vocês essa figura. Talvez essa figura, a gente discutiu tanta coisa com o Tó, nesses últimos dias, mas a gente falou muito pouco dessa figura, quase nada. se eu for definir choque, como é que eu defino choque? Destruir um friado perto de uma coisa é uma incapacidade do sistema circulatório de ofertar oxigênio na medida em que o consumo tecidual está necessitando. Então, é um desequilíbrio na oferta do consumo de oxigênio, mas pelo lado da oferta do oxigênio. Isso é o choque circulatório. O que leva a oferta do oxigênio nos tecidos, basicamente, é o estado de perfusão do tecido. Então, de alguma forma, a gente pode tentar resumir ou entender um pouco melhor o que está acontecendo com a periferia através dessa relação entre o consumo e a oferta do oxigênio. a oferta de oxigênio livre de oxigênio e o consumo de oxigênio de avila 2 aqui no eixo Y e no eixo X a oferta de oxigênio. De um modo geral, aqui vai a variável independente, aqui a variável independente. Então, à medida que eu normalmente aumento a oferta de oxigênio, eu aumento o consumo de oxigênio em uma célula ou de um tecido. Vai chegar a um determinado nível que, se eu aumentar mais a oferta de oxigênio, a célula não quer mais oxigênio que eu já satisfez toda a necessidade de oxigênio que ela tinha. A partir desse nível, se eu continuar aumentando a oferta de oxigênio, eu não aumento mais o consumo. Então, se eu chego em casa com bastante fome, me dá um pouquinho de arroz, eu como. Me dá mais um pouquinho de arroz, eu como. Me dá um pouquinho de batata, eu como. que estão me ofertando e eu estou com fome. Chega em uma determinada fase que me oferece mais um prato de comida e eu não como. Pode continuar me ofertando, mas eu não estou com fome mais. Então, eu posso, do ponto de vista fisiológico, meio que definir que isquemia é uma célula que não consegue produzir oxigênio porque ela não tem oferta suficiente. E eu só sei que ela se satisfez completamente a partir da hora que eu oferto mais e ela para de consumir porque ela não necessita mais. E nós estamos falando de uma variável que é o oxigênio que é uma variável que não é estocada pela célula. Então, uma variável que não é estocada pela célula, se ela não consome, ela sobra. É um prato de comida que fica cheio. Está boa a analogia por enquanto? Então, aqui nós temos uma fase da curva de consumo e oferta de oxigênio em que o consumo de oxigênio é independente da oferta. Vocês estão nessa fase aqui. Vocês estão aqui, rodando em algum lugar aqui. Se a oferta de oxigênio altera um pouquinho, não muda o consumo. continuam íntegros. Se diminuir mais a oferta de oxigênio a partir de um ponto chamado de ponto crítico, qualquer diminuição aquém do ponto crítico na oferta de oxigênio causa isquemia. O que que leva essas alterações na devaliação na DO2? Eu preciso de olhar quais são as variáveis da DO2. A DO2 é é cardíaco vezes conteúdo arterial do oxigênio. O conteúdo arterial do oxigênio é hemoglobina vezes o quanto ela está saturada de oxigênio. Essas três variáveis. O quanto que eu oferto de oxigênio para a célula depende de quanto hemoglobina, o quanto que cada hemoglobina está saturada, o quanto ou rapidamente ou em quantidade ela passa pela microcirculação. essas três variáveis. Se eu diminuir um pouquinho, vamos supor que vocês aqui vão até o banco de sangue e façam uma doação de 450 ml de sangue. Essa doação de 400 ml de sangue vai diminuir um pouco o débito cardíaco, porque diminuiu um pouco a volemia, diminuiu um pouco a precária, diminuiu um pouco o volume histórico, diminuiu um pouco o débito cardíaco e diminuiu um pouco a hemoglobina. Isso fez com que a tua oferta de oxigênio saísse daqui para cá. alterou o teu status de saúde? Muito pouco. Você fez vasoconstrição periférica, fez um pouco de taquicardia, compensou o débito cardíaco fazendo taquicardia, compensou a pressão arterial fazendo vasoconstrição periférica, essa diminuição da hemoglobina diminuiu um pouco o conteúdo arterial da oxigênio. Mas o que aconteceu aqui? Eu saí daqui e vim para cá e o meu consumo não se alterou. A extração de oxigênio aumenta. Fisiologicamente, se vocês fazem uma gasometria arterial vem 95 dpa ou a 2. Se vocês fazem uma gasometria venosa, vem 70 dpa ou a 2. Se todas as outras variáveis estiverem constantes, você teve um consumo de oxigênio de 20, 22, 25% daquilo que você ofertou para o pd. isso é fisiológico. A quantidade total de oxigênio que a gente oferta para a periferia, 20% mais ou menos é consumido. Se eu diminuo a oferta de oxigênio, eu posso aumentar a extração de 20% para 22, para 25, para 28, para 30. Continuo com a mesma quantidade de oxigênio sendo ofertado de oxigênio. Então, não altera o consumo de oxigênio. Ele continua consumindo a mesma coisa, porque ele está extraindo mais. O que acontece com a tua saturação de oxigênio? Ela sai de 75 para 70, para 68, para 65, para 60. Mas, tudo bem. Você continua bem. Mais alguns dias, você produz mais hemoglobina e você, como se tivesse feito uma doação de sangue que não fez nenhum mal para você. Deu para poder entender isso aqui? O que faz a gente viajar aqui são as alterações de extração de oxigênio que a gente tem para a periferia. Ainda bem, né? Se eu ofertar bastante oxigênio para a periferia, eu não vou aumentar a oferta. O que vai fazer é que eu vou extrair menos, porque eu só preciso daquilo. Me passa um caminhão de comida, mas eu só tiro um prato. Passa dois pratos de comida, eu tiro um. Tirei 50% da extração de comida que passou. Mas continuam comendo a mesma coisa. eu só vou começar a sentir fome se eu não conseguir aumentar mais a extração de oxigênio e a partir daí ainda continuar diminuindo as outras variáveis da oferta de oxigênio. Eu erro numa fase em que o consumo passa a ser dependente da oferta. A hora que isso acontece, eu defino que a célula está esquema. e se isso traz repercussões para o organismo, o dente tem choque. Então, é fácil. É só eu ofertar mais e ver se a célula consome. Se a célula consumir, ela está esquema. Eu continuo ofertando até a hora que ela para de consumir. Isso é relativamente fácil de ver. em laboratório, mas é muito difícil viver na beira do leito, quando a gente não mede o consumo de oxigênio na beira do leito. Então, eu preciso de alguns substitutos que me digam na beira do leito se a minha oferta de oxigênio, se ela está além do ponto crítico ou aquém do ponto crítico. se ela estiver aquém, eu preciso continuar compensando. Se estiver além, eu posso parar e fazer compensação da oferta de oxigênio porque eu atingi o ponto crítico e a minha célula já não está mais esquêmica, precisamos de mais oferta de oxigênio. Ok? Quais são os foguetes? Aquilo que expressa aquilo que está acontecendo. Ali tem dois. Aquele que nós mais utilizamos na prática clínica é o lactato. À medida que eu vou viajando nessa estrada aqui, chega num determinado momento que eu praticamente tenho uma elevação grande do lactato. Que é quando eu atingir o meu ponto crítico. Eu não consigo mais extrair mais oxigênio daquilo que está chegando. E a minha célula então começa a sentir fome. E ela começa a sentir fome, ela começa a fazer metabolismo para melhor. E muda o seu metabolismo e eu começo a produzir mais lactato em maior quantidade. Ok? Se eu tiver a saturação venosa da oxigênio, ela acontece exatamente ao contrário. De uma forma mais suave. A oferta do lactato é mais assim e a saturação venosa do oxigênio é mais suave. A saturação venosa do oxigênio é o subrogate também, uma coisa que substitui, mostra de uma forma direta, qual é a minha extração de oxigênio. se eu tiver com 70, 75, 80% de saturação venosa de oxigênio, eu estou entregando 95% no arterial e está chegando 85%, se as outras variáveis forem constantes, eu estou consumindo 15%, vai, 20%, 25%, vai, mas quando começa a chegar em 65%, 100%, 50%, é que eu estou extraindo demais, a chance de eu estar afim do ponto crítico é muito grande, principalmente se eu tiver junto com a hiperalicademia. Fechou? é por isso que a gente utiliza estas variáveis para tentar entender onde é que eu estou na ponta nesta curva do consumo de oferta de oxigênio. O que acontece em situações patológicas, situações doentes, principalmente com a circe? síndrome da resposta inflamatória sistêmica, isso existe? Claro que existe, a circe deixou de fazer parte do diagnóstico da sepsis, mas ela não deixou de continuar existindo, todos os doentes gravemente doentes que vocês veem, traumatizados, um choque pós-operatório de grandes cirurgias, certos estão em circe, estão com leucocitose, estão com gastronetose, com PCR aumentada, com procalcitonina aumentada, se for o caso, tem atividade da coagulação ampla, ativada, tem plaquetopenia, tem coágulos intravasculares disseminados, fazem febre, esses doentes estão em circe. Isso é caracterizado metabolicamente por um aumento do metabolismo basal. Então, se existe um aumento do metabolismo basal, existe um aumento nesses doentes do consumo de oxigênio basal. Então, normalmente, esses doentes que vocês encontram na UTI na fase aguda da doença crítica, eles não estão neste platô de consumo de oxigênio, eles estão em um platô mais alto do consumo de oxigênio. Porque tem secreção de adrenalina, hiperatividade simpática, eles estão em uma fase de consumo maior. Então, eles normalmente vão precisar para poder ter uma adequação da sua oferta e do seu consumo de oxigênio num nível mais alto. Além disso, o ponto crítico desses doentes inflamados, eles não só estão mais altos, como eles estão desviados para a direita. ponto crítico do doente com sépsis, do doente com choque grave, do doente com trauma, então, ponto crítico mais alto e desviado para a direita. Mais alto porque tem metabolismo basal aumentado e desviado para a direita porque eles têm prejuízo na capacidade de extrair oxigênio. lembra que quando a gente brincava nessa curva aqui, essa curva vem diminuindo e a extração vai aumentando? Se eu tenho dificuldade para poder extrair oxigênio no doente inflamado, porque existe uma desperfusão na periferia, existem vasos que estão muito contraídos, vasos que estão vasodilatados, tem vários vasos que fazem verdadeira periuchantes arteriovenosos, isso faz com que vários tecidos fiquem muito longe de uma boa circulação, vasos que ficam trombosados, então o conjunto de células e de tecidos não consegue extrair de uma forma adequada para o ciclo. Essa dificuldade de extração faz com que eu possa aumentar a extração até um determinado nível, mas não do normal. pega um doente com insuficiência cardíaca congestiva, está compensado lá no ambulatório da cardiologia, que tem um débito cardíaco de 2, metade do normal, e ele está andando. Pega um doente com DPOC, está cianótico, se ele fizer exercício, um antispiné grave, mas em repouso ele está relativamente bem. Você corre uma gasometria venosa desses doentes, dá uma saturação venosa e ele parêta, e eles estão legais. Eles se compensam porque aumenta a extração do oxigênio desses doentes. Mas se eu pego um doente grave, agudamente doente, faço uma saturação venosa do oxigênio, a saturação venosa do oxigênio está em 50, esse dente está muito grave. 50 para ele é muito grave, ele não tem toda a capacidade de poder extrair o oxigênio. 50 significa que ele está sofrendo. Então, 50 pode estar aqui, que para um doente com extração normal está bom, mas para esse doente que tem uma extração alterada, está bom. Ele está na fase ascendente da cúmula, na fase do esquema. Então, os doentes que têm circe, tem trauma, tem sepsis, tem operatório de grandes cirurgias, vão precisar de uma DO2 maior, vão fazer hiperlactatemia mais cedo do que um doente. Preciso brincar um pouco com essa curva para poder entender agora de uma forma um pouco mais metabólica aquilo que está acontecendo na periferia do doente que vocês identificaram com autóctrinas de diversas formas. Ok? E aí 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 E aí